Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Aqui hoje nós vamos bater um papo com o pessoal peso pesado do mercado. Um já conhecido da casa, que é o Francisco Prisco Neto, que a gente já troca uma ideia com ele, ele sempre está à disposição nossa. Muito obrigado, seja bem-vindo, muito obrigado. Aí nós temos o nosso amigo José Marcos, José Marcos de Campos, seja bem-vindo também, é outro economista forte aí também, vou falar um pouquinho deles aí, todos eles são economistas, José Marcos é economista, especialista em perista cível, né, e nós, o Francisco Prisco Neto, né, eu esqueci de falar dele, senão ele me puxa a oleira depois, né, economista pós-graduado em finanças, né, mestre em administração de empresa e etc. O cara tem uma bagagem boa, todos eles têm. Aí tem o nosso amigo José Dutra Vieira, sobrinho, que esse aí eu acho que todo mundo conhece, né, onde é o professor? Foi meu professor, inclusive, de matemática financeira, tem que ter o chapéu dele, que conhece muito, muito bem, economista também, pós-graduado em assistentes contábeis, né, e o senhor Jair, né, Capaz, que eu não conhecia, fiquei conhecendo ele hoje, meu nome, prazer, se juntou. Prazer é meu. Que ele é o meu economista, né, e especializado em administração financeira, né, em mercado lógico e gerenciamento de projeto, e pós-graduado também em economia empresarial. Bom, senhores, agradeço esse estado aqui no nosso canal, na oficina do Frágio, na oficina do Trader, né, a famosa oficina do Frágio, e obrigado aí por lançar o livro de vocês aqui, né. Aí, já viu, né, o pessoal de peso fica até um pouco envergonhado, mas vamos lá, né, vamos falar um pouquinho. Agora eu vou fazer uma pergunta pro nosso amigo, bom, sejam bem-vindos, né, vamos falar um pouquinho, vamos começar a falar um pouquinho desse famoso livro, né, tá aí, ó, né, Perícia Econômica Financeira e Atividade Ligada ao Direito, né, aí a gente pergunta, né, fazer uma perguntinha pro nosso amigo Frisco, né, Friscão, pô, o que que levou, né, com alguém com 50 anos de experiência no mercado financeiro, né, foi parar numa área jurídica, né, e aí, fala pra nós, como é que foi essa transição aí, vocês e os colegas podem conversar, né, como surgiu essa ideia do livro, fala aí pra nós, como é que foi, né. Bom, boa noite, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço que você está nos concedendo com o lançamento, é a segunda edição do livro, agora em formato eletrônico, e pra minha alegria com a presença dos coautores que tanto lutaram junto comigo pra que esse livro tivesse aí à disposição, e eu garanto a você que não só a minha ideia, como a do Zé Marcos, eu acho que posso falar por eles, o Zé Marcos, o Dutra e o Jair, contribui pra categoria, pra que os economistas tivessem uma porta abrindo pra eles desenvolverem uma atividade que poucos conhecem. E é muita responsabilidade estar aqui no teu canal hoje, porque na minha última entrevista eu tô vendo lá que tivemos 9.600 visualizações, olha a nossa responsabilidade com a tua audiência. É verdade, foi até eu que agradeço, pô. Mas, sobre a migração pra área jurídica, no mercado financeiro eu tive contato com o pessoal da fiscalização do Banco Central, e em meados de 1990, por intermédio deles, eu tive acesso e colaborei numa liquidação judicial de uma instituição financeira, e foi a porta que se abriu pra mim. Dali, eu tive contato com os juízes, e eu era professor da FMU à época, e também na metodista, na área de economia. E ouvindo alguns amigos eu acabei migrando pra área de direito, um dos amigos que me aconselhou à época a fazer isso e seguir essa linha, foi o desembargador Cascone, quem eu agradeço, ele que falou, vai, faça isso, segue, sai da área de economia na faculdade, vai pra área de direito, que lá você vai conversar com os advogados, com os juízes, então eles vão tomar conhecimento dessa atividade. E foi o que eu fiz, cara, foi, eu atendi o conselho, conheci muitos juízes, eles começaram a me nomear, não parou mais, eu aprendi muito com eles, foram os meus verdadeiros professores na área da perícia, a quem eu também agradeço publicamente, só não posso citar a todos, porque eu com certeza vou esquecer algum, e isso seria injusto. Mas eu posso citar dois, o primeiro desembargador, Aben Atá, de Paiva Poutinho, e me acolheu quando eu cheguei na faculdade de direito, me colocou lá do lado dele, explicou como eram, quem eram as pessoas, me apresentou, me abriu o caminho, me aconselhou, me orientou na missão que a gente acha que é fácil, mas é muito difícil de você ser perito e ouvir advogados dos dois lados, chegar num bom termo. E o outro desembargador, Marco Aurélio, Marco Aurélio Peregrino de Oliveira, que ao longo da jornada também me propiciou longas conversas. Era aquele juiz que falava assim, ó, vem aqui pra gente conversar a respeito do Lauro, e aí falava, faça assim, faça assado, ou seja, você tem aquela orientação que você precisa pra se esmerar e pra melhorar. E aí, a gente tem que ter humildade pra ouvir as pessoas mais experientes. E foi assim, cara, esses juízes realmente, eles honram a magistratura. Eu tenho, sei lá, uma impressão deles, assim, fantástica. E o Aben Atá, inclusive, eu convidei pra escrever o prefácio dessa edição eletrônica, e ele, de pronto, aceitou. E o que eu posso frisar também, Rony, é que a minha experiência no mercado financeiro, avaliando empresas, foi muito importante. Foi, sabe, foi de uma importância que você não imagina. Além de que na faculdade de Direito, eu tive um coordenador, que era o saudoso professor, Hermínio Marques, promotor, ele era da Corregedoria, foi promotor, ele me chamou um dia e falou assim, Prisco, pelo amor de Deus, fala com uma linguagem diferente, que a gente tá cansado de ouvir economista falar economês, e os alunos fogem da sala. Então, junto com ele, a gente começou a montar uma aula, de uma maneira que pudesse agradar mais os advogados, e aí comecei a esboçar uma postila que chamava ABC da Economia, e que, por acaso, está nas primeiras páginas do livro, de uma maneira simples, de uma linguagem objetiva. E ele que me advertiu que os conhecimentos elementares de economia são fundamentais para o deslinde de qualquer lead de processo, qualquer área que você esbarrar, sempre tem um conceito de economia que você precisa desenvolver, mostrar para as partes, e foi assim, tudo aconteceu muito rápido. Pô, que legal.